Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje neste vídeo eu vou dar uma dica para quem tem o iPhone 6, 6 Plus e 5S que parou no iOS 12 e essa dica é como voltar a usar o Twitter nesses aparelhos, beleza? Todo mundo sabe que baixou o Twitter, ele pede para atualizar e não abre e eu vou mostrar para vocês como que faz para abrir aqui o Twitter e rodar e fazer ele funcionar normalmente, beleza? Segue a dica aí, assiste o vídeo até o final, tem outra dica massa lá no final Vou pedir que você já deixe o like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal da Apple Tech e ative as notificações para saber todas as novidades aqui do canal Vamos ao vídeo de hoje Bom pessoal, olha só, estou aqui com o iPhone 6 e esse aparelho aqui parou no iOS 12.5.7 e ele não atualiza mais e por esse motivo, muita gente tem muita dificuldade de baixar esses aplicativos que você está vendo aqui então eu tenho todos, tenho todos o Google, o Instagram, o Facebook, o 99, o Prime, o Disney, o Netflix, o TikTok enfim, todos esses aplicativos ainda funcionam neste aparelho Spotify, o Deezer, o WhatsApp e aqui tem outros aqui como o Twitter, o Tradutor, enfim, tem vários aplicativos que ainda funcionam eu vou pedir aqui, antes de começar, eu vou pedir que você, eu vou dar dois recados para vocês um, é que se funcionou para você, gostou do vídeo, deixe um comentário só para dizer ó, funcionou, muito legal, enfim, gostei da dica só deixe um comentário para a gente saber se deu certo, beleza? Outra coisa é que a gente também tem o canal Apple Games, onde a gente fala sobre jogos para iPhone então eu vou pedir que você entre lá, se inscreva no canal para ajudar a gente, beleza? o link está aqui nas primeiras informações do vídeo e também no primeiro comentário vamos lá, então hoje a gente vai falar do Twitter, o Twitter parou de funcionar no iPhone 6 parou de funcionar no iOS 12, mas eu já deixei um vídeo aqui mostrando como que faz para você voltar a funcionar mas parou de funcionar aquela outra dica e agora eu vou atualizar a dica para você voltar a usar legal? então ó, primeiro o que acontece? vou mostrar o que acontece normalmente você entra no Twitter e aí acontece isso, ó quando ele abre, ele fala isso, ó, atualizar, tá? então o que você tem que fazer? sair do Twitter, parar a sua internet, para a sua internet, ok? parou a internet, entra no Twitter, certo? aqui, o que ele vai falar? vai falar que você não tem, né? dou um ok e aqui você clica aqui, ó, já tenho conta muito bem, beleza agora, você vai fazer o seguinte, clicar em esqueci senha tá? mas antes, liga a internet pronto aqui, ele vai pedir o que? encontre a sua conta você coloca o seu e-mail aqui, vou colocar o meu depois que você colocou o seu e-mail, vai aparecer assim, ó então, para redefinir a sua senha, você precisa redefinir a sua senha, tá? então, ó, você pode enviar o código para o seu celular se você cadastrou um celular ou você pode mandar para o e-mail eu vou fazer o seguinte, eu estou aqui com o tablet já com o meu e-mail aberto e eu vou mandar para o e-mail que está mais fácil então, vamos aqui, ó, clica em e-mail clica em próximo, certo? vai mandar um código, tá? lá para o seu e-mail então, eu vou aqui no e-mail, ó vou aqui dar uma atualizada que eu sei que vai chegar aqui, solicitação do Twitter e aí tem um código aqui que eu preciso colocar bem aqui, tá? e é o que a gente vai fazer agora então, ali está o código, ó o código não tem problema é este aqui R7 esse código muda sempre então, não tem problema R7, R8 é... cadê mais? B J X pronto, coloquei o código vou clicar em verificar e aí, ele vai pedir que eu troque a senha, tá? então, eu vou digitar uma nova senha aqui tá bom? então, eu vou digitar aqui, ó pronto redefinir a senha, tá? coloquei uma senha nova aqui então, quando eu clicar aqui em redefinir ele vai entrar direto, tá? sem precisar fazer nada clique em redefinir eu coloquei lembrar lembrar-me para ficar a senha aí tá? então, ó cliquei ó por que você autoreou a senha? tem que escolher um então, eu vou colocar aqui que eu esqueci tudo bem, tá? acho que pode ser qualquer um então, enviar continuar no Twitter pronto, ó abri o meu Twitter no iPhone 6, tá? então, eu queria que você que não está conseguindo entra aqui faz esse processo me manda uma mensagem só para dizer se deu certo ou não beleza? isso aqui é atualizado estou fazendo hoje hoje é dia que dia que é hoje? vamos olhar aqui, ó perdido no tempo, hein? hoje é quinta-feira dia 20, tá? enfim bem atualizado então, você que está com problema no Twitter segue esse passo a passo aqui que você vai conseguir entrar no seu Twitter inclusive, vou mandar já esse link desse vídeo no Instagram e vou mandar também lá no TikTok tá? quem estiver acompanhando então, é o seguinte, ó você que conseguiu manda uma mensagem para a gente e, se você está com dificuldade de baixar o Twitter ou baixar qualquer um desses aplicativos aqui manda uma mensagem aqui, ó no Instagram do canal Apple Tech Contato que eu vou dar um jeito de ajudar vocês beleza? a gente sempre faz lá a gente sempre ajuda todo mundo então, manda uma mensagem lá que a gente troca ideia mas, do Twitter é isso, tá? então, faça aí você vai conseguir entrar no seu Twitter no iPhone 6 6 Plus e 5S com iOS 12.5.7 tá? valeu por ter assistido espero que vocês tenham gostado aproveita likezinho aí no canal se inscreve aí para ajudar a gente e compartilha com seus amigos quem está com problema aí compartilha porque vai ajudar muita gente valeu e até a próxima e aí e aí Tchau, tchau.